Olha o Vila, recuperou a bola pelo meio-campo, o Brunhão Mineiro ficou com ela, tocou no Enan, vai bater pro gol, na trave, voltou! Perdeu ali, na entrada da área, vai pintar, vai pintar, vai pintar! Enan, dominou, recuperou, empugou, é pro Pablo, esbagaçou! Esbagaçou! Gol! É do Vila, é do Vila, é do Tigrão, ai, 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 o coração não aguentarão, esse Tigrão é demais, esse Tigrão é mau, esse Tigrão mata pau, Juvenal! Não, numa chegada avassaladora, cruel, avassaladora, o Vila de novo chega, o Enan meteu a bola na trave, e na volta, ele mesmo dominou pela direita, empurrou com força dentro da pequena área, E o menino Pablo chegou, pra saber que a rozeira, enfia o pé, enche o pé, Pablo, você merece Pablo, joga muito Pablo! As trinta e nove minutos, a etapa inicial de jogo, empata de novo, Vila! Pablo esbagaçou, a galera vibrou e a rede balançou, ele não joga, ele judia, ele faz alegria do Baianinho, no Goiânia Parque Sul, Do Leandro, da Fernanda, do Ezequiel, do Gabriel, no Itaipu, do Artur, no Garavalo, do Tales Borzuki, no Sudoeste, do Pacheco e da Rosana, do Heitor, no Buriti Sereno! O Pablo, é disso que o povo gosta, é isso que o povo quer! Pablo! Deus limpague, matado! Ai, espagagem! Férias do Esporte!